Qual o tipo de conexão dos cabos nus? Aí o pessoal perguntou, terminal botinha ou de compressão? E qual a bitola do cabo que está na norma? Não, cabo ou terminal. Botinha é terminal. Perfeitamente. Então vamos explicar ali o botinha onde que ele seria utilizado. Botinha para barramento, certo? Terminal concentro. Então vamos lá. Olha, os terminais de fazer conexão de cabo, normalmente a gente usa split bolt, que é um terminal bem comum de se ver, né? Seria o split bolt. Já para os vergalhões de cobre, não pode confundir, que nós vamos mostrar aqui. Ele estava falando dessas questões de botinha e terminal concentro. Isso aqui é um terminal concêntrico, tá certo? Isso aqui é um terminal concêntrico. Esse aqui é central, um terminal concêntrico central. Esse que eles chamam de botinha, que é esse aqui, que parece realmente uma botinha, ele já é um lateral, tá vendo? Ele é de derivação lateral. Em alguns casos, igual aqui, nós aplicamos eles. Ele tem algumas aplicações que você necessita dele para facilitar a montagem, tá certo? Mas na maior parte da montagem, vocês estarão usando o terminal, o central, o concêntrico central. E a terminação final dos condutores para fazer conexão, qual que seria? Bom, vamos lá. Para fazer conexão em vergalhões, a gente usa o terminal concêntrico central, tá certo? Usa lateral, ok? Já nos condutores de cobre, a gente vai utilizar o de compressão, o terminal de compressão. Em cabo, a gente usa o terminal de compressão. E em barramentos, a gente usa esses conectores especiais, que são conectores concêntricos.